Hoje nós vamos falar sobre minha leitura de Quarupi, do Antônio Calado. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. E hoje nós vamos conversar aqui sobre o livro Quarupi, do Antônio Calado. Esse livro estava na minha meta de 12 livros para 2017. Ele é o nono livro que eu leio dessa meta, então estou aí na média de um livro por mês. Faltam três. O próximo, agora que eu vou ler durante outubro, é o Lolita, do Nabuokov. Então, vou conversar um pouquinho sobre esse livro. Esse livro aqui, minha esposa sempre ficou falando que eu tinha que ler, que eu devia ler, que o livro era muito legal. E eu enrolei, enrolei, mas agora acabei lendo. Então, ele é um livro, assim, no começo parece bastante denso, difícil de entender. Você fica ali meio perdido na história, você não sabe para onde essa história vai caminhar. Aí termina um capítulo, começa outro, começa completamente diferente, já de outro lugar. E quando você estava entendendo, você fica meio desbaratinado de novo. Fala, puxa, para onde vai essa história? Mas aí depois vem um terceiro capítulo e aí, para mim, o livro começou a ganhar força. E aí a gente tem, daí para frente, você tem o miolo do livro, o miolo central do livro, que é realmente excepcional, uma história muito boa, que eu gostei bastante, fiquei de boca aberta em muitos momentos. E aí no final a gente vai ter alguns, achei alguns outros probleminhas, mas ele termina dando conta do recado. Então o livro ele vai falar, você tem um personagem aí principal que é o Nando, que é um padre que vive ali num mosteiro em Pernambuco. Ele é tipo um guia de turismo ali, mostrando o subsolo ali do mosteiro para turistas, onde tem as ossadas dos padres antigos, essas coisas. E aí esse personagem ele vai começar a ver aflorar a sua sexualidade, a questionar o celibato ali. Então você tem um primeiro capítulo que é isso, e aí um segundo capítulo onde esse padre já está lá no Rio de Janeiro com um grupo lá, cheirando lança-perfume, sabe? Então esses dois primeiros capítulos eu achei meio esquisito, não gostei tanto assim. Mas aí a gente começa uma terceira parte, um terceiro capítulo, onde esse Nando ele vai para o Xingu para trabalhar com indígenas. E aí para mim é que o livro ganha muita força. É nessa parte que vai aparecer para mim um personagem muito marcante, muito forte, que para mim ganhou a história, que é o Rontoura, que é o cara que comanda ali o Parque Nacional de Xingu, e o contato ali com os índios, o trabalho junto com os indígenas. E então o livro ganha muita força, e é nesse momento que o livro vai começar a se mesclar com a história do Brasil, com os eventos históricos que estão acontecendo ali naquela época. Então eles estão ali no Xingu esperando a visita do Getúlio Vargas, que vai lá para o Quarupi, que é uma festa ali indígena, para assinar a criação do Parque do Xingu. Só que é nesse momento que acontece o atentado contra o Carlos Lacerda e a pressão política pela renúncia do Getúlio, e que vai acabar levando o Getúlio a se matar. O livro ganha muita força nesse momento. E aí o livro vai então seguir paralelamente a história do Brasil, indo até o golpe militar de 64. Então a gente tem o Antônio Calado, que a princípio foi um cara que apoiou o golpe militar de 64, mas aqui nesse livro, logo em seguida, ele muda de opinião, e nesse livro ele já vai relatar, já vai deixar registrado, a tortura que acontecia durante o regime militar. Esse livro ele foi escrito entre março de 1965 e setembro de 1966. Então o livro ganha força daí, dessa parte que está desde o Xingu, e aí você mais para frente, a parte que quando ensinando ele volta para Pernambuco para trabalhar com alfabetização de comunidades de base, de camponeses, de trabalhadores rurais e trabalhadores de baixa renda. Então o livro ganha muita força aí. Você tem um personagem que ele perpassa o livro inteiro, que é o Levindo, que já era um cara de classe média ali, que já se metia junto com os trabalhadores de um engenho lá em Pernambuco, que vai estar sempre ali na linha de frente da luta dos trabalhadores dos engenhos. E nós vamos acompanhar aí esse desabrochar desse personagem ensinando, e o amadurecimento dele ao longo da história. Mas depois, mais para frente, como eu falei, mais para o final do livro, você vai ter outras partes que me incomodaram um pouco, que é quando você está naquele crescente ali do Xingu, do golpe militar, da tortura, aí de repente esse personagem se vê ali vivendo na beira da praia, sem trabalhar, só a fim de pegar mulher, de ficar com mulher, e você tem outros pescadores ali, jangadeiros, que também vão atrás dele, mas só por causa disso, porque querem aprender a conquistar mulher, e essas coisas eu achei um pouco esquisita, não gostei muito dessas partes. Mas é uma leitura que eu recomendo bastante, é um livro importante, eu gosto desses livros que estão entrelaçados com a história do país, então fica aqui a minha dica do Quarupo e do Antônio Calado. Vocês já leram, conhecem a história, gostaram, vão conversar aí nos comentários, é sempre bom conversar com quem já leu o livro, ou quem quer ler, aí comenta, vamos trocar umas ideias, tá bom? Um abraço, até mais!